...branca de neve. Os telhados das casas ficaram cobertos de gelo. As pessoas que saíram mais cedo tiveram que se agasalhar bastante para enfrentar o frio. A roupa mais usada hoje na cidade foi o pala, mas muita gente acabou improvisando. O mais difícil foi sair de carro. Primeiro era preciso tirar a neve de cima. A primeira neve do ano aqui no Planalto de Santa Catarina começou de madrugada. Foi forte durante toda a manhã, mas praticamente acabou no início da tarde. Mesmo assim a temperatura continua abaixo de zero e por isso o gelo não derreteu. Aqui nesse parque no interior do município de São Joaquim, olha só quanto gelo ainda tem sobre a grama. E as copas das árvores ficaram assim, ó. Em Urupema, no ponto mais alto do estado, ficou gelo até sobre as cercas das casas. E quem estava só de passagem por aqui, não perdeu a oportunidade de levar para casa uma lembrança do dia mais frio do ano. Nevou também na cidade de Palmas, no sul do Paraná e em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A temperatura caiu para meio grau em muitas cidades gaúchas. Em Passo Fundo, a 300 quilômetros de Porto Alegre, até os pássaros procuraram calor nos galhos das árvores. O frio aumentou por causa da chuva fina que caiu na cidade. Em Caxias do Sul, os moradores tiveram que se agasalhar bem para sair de casa. Os termômetros marcaram 4 graus. A neve e o frio na região sul foram provocados por uma massa polar muito intensa que chegou ao Brasil pela Argentina. A massa polar chegou depois de uma frente fria que trouxe chuva e queda de temperatura. Como a massa é muito forte, acabou provocando mais frio e neve na região sul, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, a previsão da meteorologia é que a temperatura caia mais ainda. A massa polar deve atingir ainda as regiões sudeste e centro-oeste. Pode gear nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a temperatura deve diminuir. Diminui a chuva na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, mas a situação ainda...